E aí pessoal, tudo beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é André E galera, em Madhouse Madness Vamos entrar em um mundo onde as transmissões Se transformam em pesadelos Torne-se um streamer Que, sem saber, Adentra um hospício abandonado Apenas para se ver enredado Em um horror implacável E inimaginável Essa é uma versão demo do jogo E se esse vídeo gameplay despertou sua curiosidade Eu vou deixar um link da página do game No primeiro comentário desse vídeo E se quiser ajudar o canal Dê seu like, seu comentário Ative o sininho Inscreva-se se você não for inscrito Isso ajuda demais E sem mais delongas Bora jogar Single player No jogo Vamos lá Essa versão demo aqui Não tem em português Mas lá na Steam Diz que vai ter Mostra que vai ter Eu dei uma galera no chat ali 16 pessoas No chat 16 viu Olha lá, estão conversando no chat ali Oi, tudo bem? A live stream vai começar logo Eita, nós O cara vai no hospício Já tem 59 pessoas assistindo E essa travadeira aí Ah, aqui tem nosso computador Aqui tá o chat Bitrate Ah, o negócio aqui é todo Shopping A gente vai poder comprar Algumas coisinhas aqui, ó Beleza Vamos sair aqui do Vamos sair aqui do nosso PC agora E vamos entrar dentro dessa casa aí, mano Vamos ver lá Pelos fundos Alguém fez uma doação pra nós aí, ó 22 dólares E a gente tá aí Ai, meu Deus do céu Vamos ficar rico aqui E o medo que eu tô de entrar dentro dessa casa aí Ih, a galera tá falando ali, ó Boa ideia Tá certo É grande ideia Entrar dentro de um hospício, mano Galera do chat também Só quer ver o A giripoca fumar, né Vamos ver A giripoca fumar, né Tancado também, mano O hospício aí é grande, mano Olha aí Tô afastando da casa aqui, mano Eu olhei se tinha outras portas ali pra trás Ah, tem um negócio aqui, ó Pressione ESC e IP para abrir o menu Você pode ver o objetivo mais recente Tá Explorar a madhouse, né O hospício Tá, vamos lá Abrimos Meu Deus do céu A galera ali tá agitada, mano Do chat ali Vamos fechar essa porta Uma porta aqui Eu não quero disturbir e atrair esses gostos O bicho é batendo na porta É um doido aí, ó Eu tô trancada Vamos ver aquela porta aqui Debaixo aqui Já encontramos Meu Deus, como é que tá o chat ali 305, ó Que isso, hein Essa porta aqui não abre, não A porta está trancada A gente tá recebendo donates Opa Olha lá Ai meu Deus do céu Vamos sair dessa casa aqui, doido Que isso, uma chave? Pegamos uma chave, mano Se quiser ajudar o canal Deixe seu like Seu comentário Ative o sininho Inscreva-se Se você não for inscrito Isso ajuda demais Lembrando que a gente tá chegando Os 3 mil inscritos Só falta 200 Ajuda nós Parece que não tem nada aqui não Mano, só tinha essa faca aí Ela se levantou sozinha Eita, nós Vamos entrar aqui primeiro Vamos dar uma olhada aqui Opa Ai meu Deus do céu Tô fazendo Que isso, cara Tô louco, velho O negócio ali explodiu, mano Tô nem vendo mais Que o povo do chat Tá falando, cara Tem mais nada aqui, mano Vamos olhar nessas banheiras Aqui, ver se a gente acha Alguma coisa Mas não tem nada aqui não Tem uma pá Tem uma pá aqui, ó Meu Deus do céu Como é que você tem Essas ideias doidas, cara De vir pra um hospício, mano Abandonado Ele já fez uma doação Pra nós ali Estão gostando da nossa Da nossa transmissão, mano Esse barulho, cara Isso aqui é Isso aqui é a cantina, né Ali em cima da mesa E tudinho Ver se acha alguma coisa Esse barulho aí Que é bad demais, mano Pode pegar isso aí Não, não Deixa eu apertar o E aqui em cima Não, não pode pegar, não Tem uma folha ali, né Vamos ver aqui Essa folha Tomara que lancem PT-BR Pra nós, né Pode pegar essa faca Pode não Mas também a gente ia fazer O que com essa faca, né Matava Fantasma Vamos Ok, a gente Andou tudo O cara nem tá falando mais Né, velho Ele tava no começo Ele tava a falar ação E agora ele nem fala mais Mano Tá nois Mais uma porta aqui Oh, meu Deus do céu Filho da mãe E aquele maluco Tava lá na porta Lá, mano Nossa senhora E a galera ali Nada aqui Não dá pra passar Não, não dá pra passar aqui Então aqui não tem mais nada Só levamos susto aqui, mano Quero que os caras falem alguma coisa ali No donate ali, né Trancada essa porta Trancado Isso aqui já é recepção, né Meu Deus do céu Opa, o que que é isso? Você é um big eff king liar There is nothing there Don't fool people Receber um donate aí, mano Isso aí, cara Tem nada pra pegar aqui, não, mano Beleza, partiu Olha esse filho da mãe Ele não para, velho Sai da minha aba, velho Filho da mãe Cadê ele? Essa porta aqui tá trancada? Tá não, mano O cara fica na Ele fica Passando susto na gente, mano Olha lá De novo lá Filho da mãe lá Oh, meu Deus do céu E por enquanto Eu não tô pegando nada, né Eu já tô acostumando Que esse bicho aí Tá parecendo nosso fantasminha Camarada Porque de onde que eu vou Ele vai Tem uma cadeira aqui Atrapalhando nós aqui, mano Isso aqui a gente pode pegar Sidecasts Vai ter sidecasts também Eu não sei de onde que é isso Ah, isso aqui foi o que a gente pegou Acabou de pegar Se quiser ajudar o canal Deixe seu like Seu comentário Ativa o sininho Inscreva-se Se você não for inscrito Isso ajuda demais Lembrando que a gente tá chegando Nos 3 mil inscritos Só falta 200 Ajuda nós Eita nós O que que tem aqui, mano? Opa, tem mais um negócio aqui É, pressione J Tá, isso aí a gente já sabe Aprendi Pegamos mais um aqui Muita coisa Org Deve ter sido abandonado Por pouco tempo, né? Ok, esse cara O cara fez um donate aí Pra nós Essa aqui tá fechada Essa aqui tá fechada A nossa luz Olha que nossa luz Tá piscando Ai, ai, ai Que isso, cara As coisas aqui Aqui tem mais um aqui, ó Só que essa daqui Não quer não Desliguei, liguei de novo Nossa luz Ela tava bugadinha É fantasma fazendo Fazendo uma cumbaria Ó, tem mais um livro aqui Pegamos A gente fez alguma coisa A gente fez alguma coisa aqui Que que é isso aqui Uma gaveta aqui? Não tem nada aqui, mano Não sei o que tem que fazer aqui, não Já sumiu aqui, ó Os trens aqui Já, já era É Eu fiz isso aqui Mas não dá pra fazer mais nada Então vambora Cadê a saída, mano? Aqui a gente já foi tudo, né? Será que conseguimos abrir isso aqui? Ah, abriu isso aqui, ó Vamos lá Recebemos mais um donate ali, mano Esse aqui é doidinho Não tá aqui Passa sustento Olha aí de novo Aí, ó Sai, bicho doido Sai Ele pegou a gente Ai, a gente foi morto, mano Ai, meu Deus do céu A gente foi de base, cara Oh, meu Deus Voltamos aqui no mesmo lugar Pessoal, então é isso Espero que vocês tenham gostado de mais Esse confininho da demo E se puder ajudar Dê seu like Seu comentário Ative o sininho Inscreva-se Se você não for inscrito Isso ajuda demais Um grande abraço a todos Até a próxima Valeu É nóis Tamo junto E aí Tchau 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 Tchau